Podem ativar as câmeras, eu quero ver todo mundo Quero ficar sozinha na sala Não, não deu certo, minha mãe Tem gente chegando ainda É o Arthur? É o Tiago Ah, é o Tiago Já deve ser colar pra você? Esse não é o meu colar Não, esse não é o meu colar 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 Eu tô Eu tô Eu tô Brincadeira Todo mundo chegando Mamã, mamã, mamã A sua vida tava doente à noite Ai, que beleza É doido como mamãe É doido como mamãe Quero dizer, mamãe Quero dizer, mamãe O meu colar Eu vou vai Ok Dos amigos Os amigos Vamos já iniciar, ok? Fica sentada aqui, pessoal. E eu fico aqui, ó. Oi, Enzo. Fica uma tia, né, falar. E quando ela tá apertando alguma coisa? Oi, Enzo. Oi, Enzo. Gabriel! Gabriel. Alice! Hoje. Sofía. Sofía. E chegando? Vamos já iniciar, certo? E vai aparecer esta. Então, gente, como vocês estão? Eu quero ouvir de vocês. Como estão? Estão todos bem? Estão todos bem? E assim? Mais alto. Graças a Deus. Graças a Deus estão todos bem. Estão todos tranquilos em casa. Estão lavando as mãos direitinho? Estão lavando as mãos direitinho? Sim. Aê! Estão evitando tocar a boca, o nariz e os olhos? Quem está obedecendo o papai e a mamãe? Está todo mundo obedecendo o papai e a mamãe? Todo mundo, né? Estão obedecendo. Ainda bem. Estão ajudando o papai e a mamãe em casa, né? A mamãe e a mamãe? Sim. Aê! Muito bem. Ainda tem gente chegando. Está todo mundo escutando bem? Sim. Bem, então vamos iniciar. Quem lembra da nossa música do Hello? Quero todo mundo cantando junto com a tia, tá bom? Canta aí. Posso? Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you clap your hands? Can you step on? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello. Hello, hello. Can you clap your feet? Batendo os pés. Hello, hello. Can you clap your feet? Eu sou minha. Can you stretch your toes? Can you touch your toes? Vai embaixo. Can you turn around? Say hello. 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 Então, pessoal, hoje a Tia Jéssica está aqui para dizer que está junto toda semana para dar continuidade às nossas atividades, ok? Por enquanto, vamos nos encontrar por aqui, cada um tranquilo na sua casa, a tia da Tia Jéssica também, certo? Para que nós possamos continuar aí com todas as nossas atividades. Oi, Pedro. Eee, todo mundo chegando. Estou gostando de ver. Então, vamos começar? Let's do a review. Tia Jéssica, nós vamos fazer uma revisão, uma revisão das cores. Do you remember the colors? Quem lembra aí das cores em inglês? Quem lembra das cores? Todo mundo lembra? Eu tenho aqui, eu tenho aqui, muita coisa legal para mostrar para vocês, certo? Posso começar? Agora, peia a tia. Prestem atenção, tia. Eu tenho aqui... Amarelo. Eu tenho um material que todo mundo conhece, que são os nossos flashcards. Quem conhece os nossos flashcards? Vou mostrar a vocês as cores. Vocês irão lembrar aí de casa. Olha aqui. Color? Red. 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 Repita. Podem repetir. Color? Red. Meus. Color? Orange. Orange. Color? Yellow. Yellow, yellow, yellow. Yellow, yellow. É a coisa que eu tenho. Olá, olá, olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá Gente, eu tenho agora Um negócio pra mostrar pra vocês Eu tenho um negócio pra mostrar pra vocês Uma mágica Quem quer ver? Quem quer ver a mágica? Vamos lá mostrar Então, já conhecemos Red, orange, yellow, blue, blue, purple, blue, brown, white, white, white Green e color black Eu tenho uma musiquinha bem legal Olha, eu tenho uma musiquinha bem legal pra vocês Agora a tia vai cantar uma musiquinha Posso? Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink Red, orange, yellow, green, blue, purple, white It's a rainbow, it's a rainbow A beautiful rainbow in the sky It's a rainbow, it's a rainbow A beautiful rainbow in the sky Agora eu vou... Red 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 Ah, eu tenho um negócio pra mostrar pra vocês. Fala, dá filho pra ela se escutar. Tá todo mundo me ouvindo? Tem uma mágica pra mostrar a vocês. O que será que vai acontecer? Vou sacudir. Colou. Colou. É a cor do céu. É a cor do céu. É a cor do céu. Blue. 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 Color blue. Mas olha aqui. Será que como vai aparecer aqui? Vamos. Vamos pegar a cadeira pra mamãe. Será que como vai aparecer aqui? Será que como vai aparecer aqui? Não. 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 O que será que ela? Threads.. Threads.. Threads. Threads. Já temos. Fruity reds. Sujou um pouquinho a tia. Eu tenho outra cor pra mostrar. Que cor vai aparecer aqui? Que cor vai aparecer aqui? Yellow! Yellow, yellow, yellow Yellow, yellow, yellow Yellow, 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 yellow Ei, eu tenho só mais duas cores para mostrar Será quais foram as cores escolhidas para mágico? Isso Vamos ver se vai funcionar? Vamos ver se vai funcionar? Isso Isso Muito bem, Pedro Essa é a última garrafa Tem que botar a garrafa de água Vamos lá Será que vai funcionar essa mágica? Vamos lá, gente PORPOL 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 Eeeeeee Quem disse PORPOL 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 Eeeeeee PORPOL 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 AGORA PORPOL PORPOL A GENTE A TIA Colocou um pouco de água no litro Que tinta A Tampa De forma que a tinta não escorreu AÍ E o outro conteúdo que a gente começou a estudar Foi as parts of the body As partes do nosso corpo Começamos pelas parts of the face O I Nose Can you repeat? Nose Mouth 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 Ears Ears Inglês I've Mouth Mouth Ears Ok? Ó Eyes Mouth 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 Ears Nós estudamos outras partes Que é Head Shoulders Knees Os joelhos E toes Os dedos dos nossos pés Quem lembram da música Quem lembra da música? Quem lembra da música? Head Shoulders Knees And toes Heard Shoulders Knees And toes Knees And toes Men Só que eu não ouvi Vamos tentar cantar Vamos? Vamos? Vocês não sabem Eu estou com saudade de todos vocês Estou com saudade de cada sorriso De cada abraço Estou com muita saudade mesmo Espero que esse momento passe E que nós possamos estar juntos Novamente com toda a nossa rotina Certo? Ver vocês por aqui É uma alegria imensa Vocês não sabem o quanto Eu estou feliz em ver todos vocês aqui Participando Lembrando de todos os conteúdos Isso me deixa muito feliz Certo? Já relembramos as colors Já cantamos Já relembramos as parts of the face Que são as partes do nosso rosto Já cantamos a música A tia vai estar passando para vocês também Algumas atividades Nas quais vocês podem praticar A fala de vocês em inglês Certo? A tia pode passar vídeo A tia pode passar uma música Para vocês ouvirem Estarem juntamente com o papai e a mamãe A tia pode passar uma brincadeira Certo? Então Vocês aí de casa Vão treinando Praticando Porque o inglês é isso É prática É prática Os cards dos números Eu vou ver quem lembra os números Os números Os números Eu estou vendo que vocês estão lembrando De tudo Todo mundo participando Estou gostando muito Viu? Continuem assim Nas próximas aulas Eu vou trazer mais coisas Para vocês Tá bom? Agora Eu arranquei um dente Você arrancou um dente? Nossa! Que legal! Você está linda, meu amor Depois eu vou arrancar o outro O outro? Nossa! Porque quando eu ficar mal Eu vou arrancar o outro Nossa senhora Isso aqui é de leite Eu arranquei o de leite Pedro Pedro, meu amor Tchau! Tchau, Pati Tchau! Tchau! Mamãe, tchau Só quando acabar a aula É? Beijo, Pati É o Davi Não o Levi Tchau, Pati 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 Eu tenho um cajouro muito mal educado Porque Ele adora poder mamãe Eu também tenho um gato Fala pra ele Tchau, tem um gato Ele ainda é bebê Bebê Iso Cadê o Iso? Cadê o Iso? Iso Iso Não é não Um beijo a todos vocês Júlio 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 Pedro Pedro E Pedro O Heitor Oi, eu estou com o Tia, Tia O Heitor Oi, Tia Oi, Tia O Heitor Que saudade Tia, aqui está um bocadinho de água Eu vou beber para o Tia para descer Muito bem A Tia agora vai se despedir Está acabando a nossa aulinha Vamos cantar a nossa música do Bye Bye? Bye Bye Vai beber Vamos lá? Bye Bye Good Bye 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 Good Bye 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 Goodbye Bye Bye I can clap my hands I can clap my hands Bum, da-dum, da-dum, da-dum I can clap my hair I can clap my feet I can clap my feet Bum, da-dum, 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 da-dum Bye, 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 goodbye Bye, bye, bye... See you next class! Tchau, tchau.